Fala aí gente, eu sou o Rafael dos Santos, sou do Bersario Pet Pernambuco, lá no Facebook curte lá minha página Bersario Pet Pernambuco, lá no Facebook, lá onde eu vendo meus filhotes, minhas aves, meus mini coelhos, meus animais beleza, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre reprodução de cão, até falar rapidinho para o vídeo ficar curto a gente vai falar primeiro sobre o primeiro cio da cadela, o primeiro cio da cadela acontece entre 6 meses até o décimo mês é um pouquinho descontrolado o primeiro cio da cadela, por conta que ela varia de uma cadela para outra o primeiro cio da cadela é sempre aquela coisa meio desregulada e acontece o seguinte, muita gente pergunta, Rafael, eu posso cruzar minha cadela no primeiro cio? eu queria dizer o seguinte, em relação a cruz do primeiro cio, se você perguntar o seu veterinário, ele vai dizer não, não pode, não pode, eu queria dizer que eu não sou veterinário, eu sou criador mas eu quero dizer a você, que você cruzando a sua cadela no primeiro cio não é, isso não é bom isso não é bom para a sua cadela, você vai atrapalhar o crescimento da sua cadela você vai atrapalhar o crescimento da sua cadela, principalmente os cães de porte médio e grande então, o que vai acontecer é só isso, você vai parar, ela vai parar de crescer cruzou, foi, ela vai parar de crescer, gente e isso, e detalhe, sem falar que os cuidados na gestação dela tem que ser triplicados, tá? tem que ser triplicados os cuidados na gestação dela, por conta que ela, primeira vez que ela é mãe é, primeira vez que ela é mãe, ela não tem útero direito, ela não está com os órgãos bem desenvolvidos então, tem que ser bem acompanhado pelo médico veterinário, para ter um bom parto, bem sucedido, tá? tem que fazer as ultrações certinhas, pelo menos umas 3 ultrações, o acompanhamento e dificilmente nasce normal, tá? porque a passagem dela é pequena, beleza? vamos falar agora sobre a ovulação da fêmea queria falar, gente, sobre a evolução das fêmeas um período certo de cruzar a sua cadelinha é o seguinte, ah, está sangrando, não vai deixar o macho lá perto não vai não, o que é que vai acontecer? tu vai desgastar o teu macho, tá? que o teu macho vai ficar lá cansando, cansando e ela dando botada, pode ter uma arengue entre os dois lá e não permitir que esse casal namore mais o que é que tu vai fazer? tu vai separar, vai contar o primeiro dia de sangramento ah, foi hoje, foi, então vamos contar até o, vamos dizer até o décimo dia tá? contou o décimo dia, vamos lá tu vai cruzar já no décimo dia décimo primeiro, décimo segundo e décimo terceiro eu faço assim, gente se alguém faz diferente, tem gente que faz assim um dia sim, um dia não também é legal, tá? ou sim, dura 21 dias, tá? e queria dizer que eu cruzo décimo primeiro ou décimo, décimo primeiro décimo segundo décimo terceiro décimo, primeiro, segundo, terceiro quatro vezes acabou só faço isso, tá? eu cruzo esses quatro dias beleza? e assim você vai ter um resultado legal você vai contar primeiro dia que a cadela cruzar, gente você vai marcar essa data e você vai contar entre 58 a 62 dias é o dia que ela vai ter neném vai sentir as contrações e vai vai querer se aninhar cavar querer fazer o ninho passou de 62 dias deixa aí que você faz alô, doutor minha cachorra 62 dias não, pariu leva lá no doutor lá, que dá sua confiança pra fazer uma cesariana urgente urgente não deixe de fazer as ultrações na gestação, tá, gente? queria falar sobre o cio seco o que é cio seco? oxe, minha cadela não entrou assim, ó agora tô vendo a fulva dela em escada isso acontece com cadelas de 5 anos de idade, tá? isso aí tem que ser bem acompanhado ou pelo criador bem experiente ou pelo médico veterinário tá? por contar pra saber o período certo que deve cruzar a cadela tá? você tem que tá aproximando botar sempre o macho experiente também isso é importante no cio seco tá, gente? então mesma coisa cruzou o primeiro dia conta de 58 a 62 o período do parto é esse e vamos falar, gente sobre a reprodução queria dizer a vocês que eu sou a favor sim à reprodução, tá? até porque todas as raças são uma coisa bem planejada bem estudada pra definir uma raça eu sou contra a reprodução não é planejada isso gera doações abandonos cães jogados na rua eu te garanto a você se fosse se todos os cães fosse planejada a cruza a gente não via cão na rua e até claro que não, gente por quê? porque todo mundo ia querer levar pra casa como um cachorrinho bom e bonito, gente é claro é claro só tá na rua por quê? porque o cachorro não tem raça definida infelizmente eu não tô falando mal do cãozinho eu tô falando que ia acontecer uma cruza de cachorros sem raças definidas então você que tem um cãozinho de raça não definida o que é que você faz? castra ele castra ele eu sou a favor da castração de cão sem raça definida valeu, gente? esse é meu primeiro vídeo número 1 falando sobre cães se a galera gostar quem sabe eu faço mal faço mais olha aí Bessário Pet Pernambuco vai lá no Facebook bota lá e curte minha página e vê meus filhotes disponíveis nós temos filhotes em todo o Brasil nós vendemos aves também silvestre com toda a documentação do Ibama, gente valeu, valeu hoje eu soltei a timidez deixei a timidez de lado e resolvi gravar pra vocês fui!